Ok, 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 ok. Passivo, puteiro. Ai. Lembrando, eu tô no Hardcore, velho. Eu não posso vacilar muito. Um pouquinho eu posso. E hoje, galera, vamos domar aqui o nosso próximo Dino na nossa série de Ark The Center Hardcore, beleza? Então, vamos lá. Já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito a nós a crescer. E é o seguinte, cara. É, no último episódio, né, domamos aqui o Tonho e a Tonete. E a... Tonete não. E a mãe do Tonho, né? Que eu coloquei o nome de Tonha. Infelizmente, o Tonho acabou morrendo, cara. Morreu. Daí, deu ruim, cara. Perdemos o Tonho. Ficou só a mãe do Tonho, que eu perdi de Tonha. Daí, enquanto eu finalizei o último episódio, eu fui fazer umas coisas básicas, né, dar uma farmadinha e tal. Eu encontrei um outro trike, topzera. E eu perdi de Tonete. Vai ser a irmã da Tonha. A tia Tonete. Então é isso com a viagem, né, cara? Mas é verdade. Vai lá, vai ser desse jeito mesmo, cara. E é isso, beleza? Então, só bora. Vamos usar aqui esses trikes, que vai ser muito bom. Vamos colocar aqui essa cama. Não que vai mudar muita coisa, né? Porque eu morrer, vou morrer de qualquer maneira, né? Se eu... Se eu morrer, vai acabar a série de qualquer maneira. Então, vai adiantar eu spawnar. Mas fica aí, por bonito. Eu preciso fazer aqui agora um armazenamento, cara. É... O que é que se chama, cara? Baú? É baú grande. É armário, né? É armário. É esse mesmo. Vamos fazer um armário aqui. Opa, precisamos só de pedra e palha. Pedra e... Pedra e palha. Palha e madeira. Ok. Vamos guardar aqui. Eu vou... Eu quero guardar algumas coisas, né? Limpar o inventário aqui e tal, desse farm insano que a gente fez no último episódio. Pra gente domar o nosso próximo dino. Qual vai ser? Cara, eu quero muito dois dinos. Bem específicos. Bem específicos mesmo. Que é um teres dinossauro ou uma argentavis. Porque no último episódio pegamos uma cela de argentavis ascendente, cara. Uma cela monstruosa de argentavis. Assim, é a cela da argentavis. Não é qualquer coisa. É a... É a cela. É a cela das celas. Sabe? Então, uma cela... Uma argentavis, cara, desse nível... É... Uma cela desse nível merece uma argentavis boa, né? Então, vai ser muito bom a gente já ter a argentavis, beleza? Então, hoje, vamos focar bastante nisso. É... Eu não construí mais nada da base, né? Como vocês podem ver aqui. Eu pretendo ainda fazer uma construção boa. Só que pra isso, eu quero fazer em live, galera. Sim! Então, olha... Vamos bater uma meta de likes aqui no canal, cara? Aqui nesse vídeo, na verdade? Vamos bater uma meta bem topzera de likes, cara? Olha... Hum... Vamos bater em torno de 300 likes, cara. Se bater 300 likes nesse vídeo, cara, eu vou fazer uma live aqui de Ark Hardcore, beleza? Então, vamos lá, cara. Todo mundo deixando like, que eu vou abrir uma live de Ark Hardcore. E nessa live, né, cara? Eu vou fazer de tudo. Domar Dino. Fazer muita coisa. Vai ser como se fosse uma progressão. Dei um vídeo. Eu... Eu acho, né? Então, eu quero fazer muita coisa, beleza? Claro, eu vou ser super seguro, como eu tô sendo aqui no vídeo. Eu não vou fazer coisa absurda. Por enquanto. Então, eu vou ficar bem na segurança. Ok? Então, vamos lá. Eu já... Peguei aqui, ó. Deixei fazendo bastante narcótico, né, galera? Narcótico aqui pra gente fazer as nossas flechas absurdas. Uhum... 34. Vamos fazer flecha. Eu preciso de mais flecha, galera? Preciso de silix e palha. Tá, vamos pegar aqui. Eu quebrei um pouco mais de pedra, né? Tirei um pouco mais de mato. Com a tonete e a tonha ali. São absurdas, cara. Absurdas mesmo. Granitonete e a tonha. Hoje, se eu domar, né? Eu vou domar um Teresino ou um Margentavis. Os dois eu não garanto. Mas talvez eu dome também. Então, cara... Eu vou domar um desses dois bichos e eu já tô pensando no nome dele, cara. Tem que já sair um nome absurdo. Se eu não conseguir pensar nesse vídeo, deixe nos comentários, né? Que vai ser muito legal. Vamos pensar em um nome aí também, né? Ah, vou cair. Com susto, cara. Pensei que aqui era uma queda. Aí, pulei. Já vamos pensar em um nome. Quando sair, se deixe nos comentários aí, cara. Beleza? É, flecha. É bastante flecha pra nós. Pra nós. E é isso. Vamos lá, cara. Já vamos sair com o nosso piteiro ali. Ok? Galera, um corte rápido aqui. Bem letório. Tô gravando essa tela aqui. Porque aqui mostra os mods, né? Eu tô pensando em colocar isso aqui, ó. Zitarian Critos Tech Collection. Que é o mod que adiciona ankylosaur, baronix, né? Lobo, tal. Essas coisas aqui. Que é bem interessante, cara. Porque são bichos, entre aspas, vanila. De tech. Que já era pra ter no jogo, né? Então eu vou colocar, galera, no nosso mundinho ali. Que vai ser muito legal, beleza? É isso, né, galera? Como eu mostrei ali, né? Eu coloquei aqueles mods. Então a gente vai ter aqui mais alguns mods, né? De dinos. Eu não tinha colocado antes porque eu acabei esquecendo, né? Daí eu aproveitei. Ah, por que não mostrar pra galera qual mod, né? Exatamente que eu tô instalando. Que muitos têm curiosidade. Ok? Então vamos lá. Vamos lá atrás da nossa criatura, né? Antes de ir lá. Vamos pegar aqui a tonete que tá com a cela. A tonete que tá com a cela. E vamos... E vamos pegar um pouquinho de frutinha a mais aqui. Um pouquinho, cara. Acho que 100. 100 tá ótimo. Só pra eu carregar comigo pra ficar mais fácil, né? Narcobarry, né? Um pouquinho mais de Narcobarry pra nós aí, cara. Porque sem Narcobarry é tenso. Nossa, já tinha bastante no inventário. Ok. Só bora. Tá bem de manhã, galera. 8 horas da manhã. Então, cara, a gente tem o dia inteiro aí pra procurar um dinotope, né? Um margentavis, uma... Uma... Esqueci o nome. Véi. É... Um heterosseinossauro, né? E só bora, cara. Eu espero que a gente encontre, né? Pra quem não sabe, eu não tô morando. Tô morando bem no centro do mapa, literalmente. É o lugar que eu sempre quis morar. Desde o último episódio. Beleza? Só bora. Galera, eu vou arrumar a distância de renderização que tá bem baixinha, cara. É, não mudou muito. Eu amentei lá, mas já tá no máximo, cara. Não tem muito o que fazer, não, velho. Eu amentei outras coisas. Vamos lá. Eu coloquei o mod, né? Que vocês viram ali. De tech. De uns techs diferenciados, né? Um terzenotec. Algumas coisas de techs diferenciadas. E também coloquei um outro mod dos dinostacks do Ark Volved. Então vai ter o Parasaurotec, Raptorotec, né? Essas coisas legais pra caramba de Hextech. Essas coisas aí que já eram pra ter no Ark, que eles não adicionaram, beleza? Então essas coisas vão ter agora. E vai ser muito bom. Ok. Só esperar encontrar, né? Porque, cara... O mapa foi reiniciado aqui agora há pouco. Pra ver se começar a spawnar essas criaturas, né? Eu quero ver se eu dou uma nesse episódio. Não garanto nada. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu tô esperando as criaturas spawnarem também, eu vou esperar esse drop. Já vai ser duas coisas em uma. Vai ser um... Um bonuzinho aí. Ok. Vamos ver o que drop vai dropar. Olha. É. Olha. Eu não vou colocar no piteiro porque ele tá com fome. Mas, cara, se a gente encontrar em... Assim, margentáveis super rápido, já vamos ter a carne aí absurda, né? Margentáveis aí topzera. Aqui onde que eu tô... Na verdade não é exatamente aqui, mas nesses lagos aí spawnam argentáveis, galera. Sabe? Spawnam argentáveis. Eu já vi algumas. Então é só questão de tempo até a gente encontrar as primeiras. Só questão de tempo mesmo. Eu tava passando por aqui e encontrei margentáveis. O problema é que eu não lembro aonde exatamente, velho. É tudo igual, cara. É, vamos lá. Vamos lá. Não tem muito o que fazer. Só procurar mesmo, cara. Temos nove minutos, mas... Acho que vai estragar, galera. Infelizmente. O que é aquilo, cara? É um drop bag... Que drop bugado é aquele ali, cara? Nossa. Ah, tá. Parece que desbugou. Nossa, o drop tava muito bugado, cara. Vocês viram? Tava balançando, chacoalhando. Olha, aqui parece que tem castor, né? Eu acho que tem castor aqui, galera. Eu vou dar uma olhada. Ok, pula. Já. Ui. Olha, tá limpo. Ó, tem castor mesmo. Sabia, cara. Assim, não. É muita cara dele aqui em castor. Pô, que bonito essa água, hein? Dá pra ver as coisas aqui embaixo d'água. Isso é bom. É bom, dá pra ver. Onde tem castor em castor? Cadê? A gente vai usar bastante, hein? Vamos usar bastante. Ô, piteiro. Tem que colocar o nome pra esse piteiro também, cara. Cadê? Ô, piteiro. Vem aqui, véi. Aí. Qual que é o nome dele? Qual que é? Ele é macho? Interessante. Vou ir pensando, galera. Vou ir pensando no nome dele. Tô pesadão, véi. Eu vou jogar cristal. Cristal tem em todo canto, cara. É isso. Joguei metade até. Galera, voltando aqui. Eu não encontrei lá. Então, eu vim pra cá e encontrei um bicho tech aqui, cara. Velho do seu caraco. Um lobo tech level 165. Ele é acima do level máximo, né? Porque o level máximo é 150. Cara, aí é um lobo tech, velho. Ah, velho. Lobo tech amou aí. Nossa, cara. Esse rex que level é? 54. Cara, é um lobo tech, véi. Toma muito cuidado. Mas absurdo, cara. Sem brincadeira. É muito monstruoso. Cara, se pá, o lobo consegue matar ele. Sem brincadeira. Porque, querendo ou não, é um lobo tech level absurdo. Nossa, aquele rastro de fogo ali. Aqui é região bizarra, né, cara? Cara, eu tô muito pensante. Será que eu tento domar ele? O rex matou. Caraca, eu não esperava. Rex era fraco. Fraco não, mas o lobo tech era muito forte, cara. Era um level muito alto, cara. Eu não esperava que o rex não morre assim. Tá. Eu tô procurando, galera. Aqui é a Argentavis, mas até agora eu não encontrei nenhuma, cara. Velho, eu pensei demais em domar esse lobo tech. Eu queria mesmo. Opa, a Argentavis ali. Primeiro que eu acho. Perfeito. Eu vim nessa região, né, porque é uma região montanhosa e tal. A chance de encontrar é altíssima aí, encontrando. Caraca, dois lobos ali. Tá. Vamos ter... Vamos essa aqui mesmo, cara. Eu vou levar ela bem pra praia. Que é o lugar mais seguro. O problema vai ser... A gente conseguir derrubar ela. Ah, um filhote de... Cyber, tudo que... O problema, né, vai ser conseguir derrubar a Argentavis, cara. Em um lugar seguro. Esse vai ser o problema, velho. Derrubar ela vai ser fácil. O problema é em um lugar seguro. Sabe? Eu só tô esperando minha stamina regenerar aqui, galera. Eu vou arriscar um tiro aqui só pra... Só brincar mesmo. Vai que pega, né? Se pegar... Já deu boa. Aqui, ó. Acho que pega aqui, hein. Ah, desviou. Nossa. Calma aí. Pensei que ia cair. Ah, ela foi pousar lá, velho. Calma aí. Aqui, ó. Pegou, 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 pegou. Boa, galera. Vamos lá. Aproveitar. Aí, boa. Beleza. Só vem, gente. Só vem, só vem. Vamos levar ela ali, ó. Perfeito. O torpor dela tá aumentando, galera. Eu acertei três ou quatro tiros, não me lembro direito. Então, o torpor dela, sim, tá aumentando. Tá, eu tenho Raptors ali. Tem um Carno aqui. Raptor Alpha. Ferrou. Ferrou. O certo seria, então, desmaiar ela aqui em cima, cara. Tá, eu não sei se ela tá fugindo de mim ou com o torpor alto. Eu vou dar uma porrada nela só pra ver. Tá, ela só esqueceu de mim, na verdade. Vamos tentar desmaiar ela aqui mesmo, galera. Nossa, tem um tigre aqui. Eu vou tentar jogar o tigre pra baixo, primeiramente. Venha. O que foi isso? Caraca, a árvore caindo. Ele não quis pular, velho. Ah, pulou agora. Beleza. Vem pra cima de mim, por favor. Eu vou só pousar. Pegar a besta. Ok. E subir na besta de volta. Ah, o tigre aqui. Sorte que... O tigre apareceu ali. Demorou a aparecer, né? Ok, eu vou chegar lá no fundo agora. Ok. Ok, galera. Eu acho que o torpor dela não tá alto pra ela tá desse jeito, cara. Ok, 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 ok. Passivo, puteiro. Ai. Lembrando, eu tô no hardcore, velho. Eu não posso vacilar muito. Um pouquinho eu posso, mas muito não, cara. Caraca, dá muito dano, ó. Caraca, ela não vai desmaiar nunca? Aí. Que raiva. Errei. Eu vou tentar fazer ela vir pra cá de volta. Aí, beleza. Só empurrar ela nessa região aqui. Fica onde ela vai fazer isso. Ficar na frente dela. Fazer ela voltar. Aqui, ó. Isso, ó. Tá voltando. Vocês viram? Ó. Tá pra cá. Lembrando, tô por... Nossa, tem um espino aqui, velho. Tá, eu acho que o espino não me viu. O problema é que eu empurrei ela de volta pra lá. Por causa do espino. Calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. Só fica aqui, ó. Que ela vai voltar, velho. Ô, volta, cara. Véi, ela não tá me reconhecendo, acho. Aí, voltou. Eu vou tentar. Calma aí, galera. Aqui, ó. Ô, louco. Ela voltou. Ela subiu, cara. Ela me viu. Ela tinha me esquecido, cara. Aqui, ó. Tá, calma aí. Ó, pegou. Cara, ela tá o fio. Ela deve tá com uns 80%. De torpor aqui agora, galera. Perfeito. Vamos descer aqui, ó. O problema é se ela cair lá embaixo, galera. Beleza. Cai, 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 cai. Nossa, tá. Caiu num lugar não muito bom, não. Vamos tentar salvar. Pega mais, piteiro. Consegui subir. Ela caiu aqui. O problema é que aqui tava cheio de tigre, cara. Olha isso. Ah, velho. Não. Não. Não, adeus. Cara, eu... Não ia ter jeito, cara. Aí não tem mais o que fazer, cara. Doi. Um tigre margentáveis, cara. Eu tô sem dano. Só tô com piteiro. Impossível. Já vamos pro próximo, cara. Não quero perder muito tempo, não. Porém, que ela leva um level alto, né, cara. Que raiva, que raiva, que raiva. Isso serve pra atrapalhar, velho. Um Pyraman ali. Ó, uma outra argentável aqui, galera. Parece ser duas. É uma. Level. 100... É, cara, o mesmo level, velho. Boa. Que sorte. 143. E parece que tá num lugar seguro. Tá, calma aí. Ok. Eu poderia fazer uma trap, né, cara? Que é muito mais fácil. O problema... Cara, eu não sei porquê eu... Cara, o meu padrão é não fazer trap, velho. Eu gosto de ir na raça, sabe? Na dificuldade. Não sei porquê. Não é que na raça. Eu gosto de... De assim, normal, sabe? É preguiça, acho que na verdade se chama. Não é possível, cara. Ô, recarrega, velho. Recarrega. Ó o tempo, cara, que eu perdi. Aí. Beleza. Ó, eu acho que ela tá com... Ah, nem sei lá, velho. Aqui, ela lá foi com uns tiros. Foi bastante, né? Ih, ela... Ela me esqueceu, cara. Ela não tá fugindo, cara. Não é possível. Ela não tá fugindo, torpor. Nossa, cara. Bugou aqui, velho, a flecha. Não é possível que ela esteja fugindo, torpor, galera. Foi muito rápido. Eu não gastei nem metade da flecha que eu gastei no outro lá, velho. Certo, aqui foi mais rápido, mas... Ó, ó. Ela me viu de volta. Eu sabia, cara. Só queria me lograr. Nossa, que susto. Ok, atirar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Pra ter o caimento, né? Agora, até ela chegar em mim, ela vai começar a correr de volta. Quer ver? Olha, ó. Sabia. Agora é só atirar aqui de volta. Olha, pela lógica... Ela pode cair aqui. Bem de boa. Se ela cair lá em cima, vai tá perfeito, cara. Tá, vamos... Cara, ela vai cair no espino, velho. Ela vai cair no espino. Quer ver? Ah, velho. Não dá pra ser rápido. Nossa, ela tá indo bem certinho no espino. Essa área, cara. Eu vou ter que fazer ela voltar lá pra onde ela estava. Ela estava. Tem carno. É um bebê de rex ali? Impressão minha. Ah, o pai dele tá ali. Alguma árvore... Cara, é um bebê de rex, velho. Tá, galera. Ai, ai, ai. Tá ok, calma aí. Atirar mais ou menos. Nossa, essa árvore ainda não conseguiu ver nada, velho. Nossa, é muito mato, velho. Ó, o bom é que ela tá voltando. Olha ela aqui, cara. Nossa, ela tava aqui. Aqui é muito arriscado, galera. Aqui é muito arriscado. Desmai ela aqui, velho. Nossa senhora, é muito arriscado, cara. Muito arriscado. Todo mundo tá aqui. Vou fazer ela me ver. E correr pra lá. Olha, ela me viu. Isso, isso. Boa. Corre aí pra cima. Aí pra cima, cara, é muito mais fácil. Olha aqui, ó. Ah, velho, pegou na árvore. Boa, pegou. Aí, galera, desmaiou. Boa, aqui tá seguro. Não tem nada pra atrapalhar. Vamos ver se passou nove minutos. Se passou... Com certeza. Passou mais nove minutos, né, velho? Nossa. Com certeza. Galera, agora eu vou voltar lá pra base. Eu vou dar um jeito de pegar alguma carne nobre, cara. Porque... Com carne nobre aqui vai ser muito bom. Eu vou ver se eu acho filhote no caminho, cara. É o esquema, velho. Nossa, é verdade. É só eu achar filhote. Então, galera, meu plano. Em direção à nossa base, encontrar filhote no caminho. Porque esse é o tempo que a Argentavis vai ficar com fome. Beleza? Então, vamos lá, cara. Que agora é só a gente domar a nossa primeira Argentavis, cara. Velho, a Argentavis vai ser... Nossa, o Espino saiu da água ali, impressão minha. Saiu do chão. Caraca, level 133. Muito bom. O level dos dinos aqui, galera, estão bem legais, né, velho? Estão bem legais mesmo. Estão muito bons, cara. Não tá difícil encontrar level alto. Tá fácil até. Cara, acho que é um filhote isso aqui, ó. Meu Deus, velho. Olha o tamanho, cara. Eu não sei como que eu vi ele, cara. É dois, velho. Carne dupla. Carne em dobro. Nossa, quanta carne. O problema é... Eu vou ter que caçar mais, porque o teu tá com fome, velho. Calma aí. Proteja o seu filhote, velho. Isso. Proteja o seu filhote, velho. Aí, boa. Ele tá correndo. Vou aumentar mais o quê aqui? Estamina e peso, né, velho? Não tem muito segredo. Olha lá, cara. Ele tá comendo tudo, o piteiro aqui. Deu uma cagadinha, né? Comeu bastante. Ah, ele tá comendo as carnes nobres, cara. Não que a gente tava até comendo tudo, né? Dá pra deixar algumas. Eu só quero... Carne normal, velho. O piteiro não comeu tudo. Aí. Aí. Muito bom. Sobrou bastante. Sobrou bastante mesmo. Perfeito, galera. Perfeito. Já temos carne. Já temos uma argentava desmaiada. Agora, só lá domar. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria o Teresino, né? Infelizmente, não encontramos, cara. Que raiva. Eu queria muito o Teresino. Eu vou naquele drop azul ali. Eu vou aproveitar naquele drop azul, galera. Cara, o Teresino Tech seria incrível demais, velho. Tem Teresino Tech, né? Tem muito bicho tech. Muito, 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 muito. Ok. Vamos naquele drop azul. Vamos ver o que tem. Ok, galera. Tô chegando aqui. E... Até tô meio tenso. Porque, cara... Mudou um pouco os spawns. Como me afastei, cara... Alguns dinos... Tem um carne embaixo até aqui, cara. Sabe? Eu jurei que ia ter alguma coisa batendo na argentava. Mas porque foi muito bizarro, cara. Um carne ali, velho. Que não tinha, sabe? Eu pensei... Já era? Mas vamos lá. Coloca aí. Ela já vai domar, galera. Se for lá. Caraca, foi bastante já. Eu demorei, né? Eu fui lá pegar o drop. Infelizmente, quando cheguei, o drop já tinha saído. Deu, foi atrás do drop. E tinha saído. Daí eu desisti já, cara. Opa, tá caindo drop aqui, ó, velho. Ah, tá na metade, né? Muito bom. Eu vou me afastar um pouco para não ficar tão perto desse carne. Porque se esse carne me ver... Ela vai ficar louco comigo. Ela vai ficar louco comigo mesmo. Caraca, eu lá vou escorrendo aqui. Olha que massa. Legal. Ok, cara, ó. Argentavis já está 73%. 99% de eficácia. Opa, domou. Aí sim, hein? Cara, perfeito. Argentavis, level 214, cara. Olha que incrível, velho. Que incrível. Para de me seguir, por favor. Agora, vamos ir com ela. E vamos puxar o piteiro. Cara, perfeito. Perfeito. Temos a nossa primeira Argentavis aqui da nossa série. Eu vou tomar mais, né? Fazer um casalzinho ali. Top. Ih, vai quebrar na água. Tava querendo pegar, mas não quero mais. É isso. Vamos direcionar a nossa base. E vamos voltar lá, cara. Eu quero encontrar, ainda nesse episódio, no caminho. No caminho, né? Se eu não encontrar no caminho, então eu não vou mais procurar. Mas eu quero encontrar aí no Teresino Tech. Se eu encontrar um Teresino Tech no caminho, ou um Teresino normal, eu domo, cara. Se eu encontrar um Teresino Tech ou um Teresino normal, eu domo. No caminho, lembrando. Porque, velho, eu queria muito um Teresino Tech ou um Teresino normal. Cara, ia ajudar demais, velho. Ia ajudar demais mesmo. Esse pau, eu até adoro um Karno, um Alossauro, algum bicho diferenciado, que seja bom pra dano, cara. Bom pra vida, na verdade. Nem pra dano em si. Bom pra vida que corra um pouco, sabe? Porque o Trike, ele é legal, mas ele não... Ele é mais pra farm ali na base em si, né? Pegar um matinho e tal. E é isso. No Teresino, não. É bem mais versátil. Vamos lá. Eu encontrei um Teresino logo ali na frente, cara. Quando a gente tava farmando no último episódio, né? Realmente. Vamos ver se eu encontro de volta aqui, mais ou menos, né? No lugar. Vai ser interessantíssimo. Ó, já estamos bem próximos, galera. Aliás, olha, eu nem vou fazer corte. Eu nem vou fazer corte, cara. Eu vou aí, assim, gravando mesmo. Pra mostrar tudo que eu encontrar, cara. Porque, realmente, eu queria muito um Teresino Tech. Queria muito, 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 muito. Opa. Amigo, eu vi alguma coisa aqui. Ah, não. Nossa, era sombra, cara. Eu jurei que era um rabo. Um rabo robótico. Mas, não, era uma sombra, cara. Já estou começando a ver coisas. Tá, vamos lá, galera. Olha só. Mais Argentaves, cara. Eu juro que eu tinha visto Argentaves bem mais ou menos aqui, galera. Bem aqui. Bem aqui nesse local. Eu tinha visto duas Argentaves. Eu acho que era aqui nesse local. que eu tinha visto duas Argentaves, galera. Um ano. Era mais ou menos aqui, velho. Que pena, cara. Eu tive que ir lá longe, achar. Porque se fosse aqui perto, eu domaria muitas mais Argentaves, sabe? Não só uma. Porque como é longe lá, cara, é perigoso, né? Mais o perigo. Porque, cara, como eu falei. Estamos no Hardcore, cara. Eu não posso correr perigo, velho. Olha um Teresino lá, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. No caminho, como eu falei. Vamos domar. Tá. Mas... Cadê os bichos que estavam aqui, velho? Caíram tudo? Acho que eles caíram. Cara, um Teresino. Perfeito, velho. Perfeito. Como é uma mesa ferreira aqui, né? Dá pra fazer algumas coisas. Aliás, vamos colocar aqui já esse aqui. Recupera o meu estamina. Vamos ver o level dele, cara. Será que ele vai ser um level bom? Rui? Como eu falei, o mapa está tendo level bons. Vamos torcer para que seja level alto. Ah, velho. Qual é a chance de sair um level 14, cara? Um dos piores levels possíveis. Isso aqui. Ou se não... Ou se o pior level possível, cara. Ah, galera, também. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pousar aqui rapidinho. Cara, aquele ali não tem como domar, galera. Por favor. Aquele ali é impossível domar. Não pela dificuldade, mas pelo level, cara. Que ridículo. Tá, vamos pensar... Pensar não. Eu pensei no nome e ia colocar cebola, cara. Cebola o nome do piteiro. Olha que da hora. Cebola. Grande cebola. Apelidão. Top, cara. Tá, vamos... Vamos continuar. Tem vários piteiros. Tem mais um piteiro. Não, tem mais dois piteiros para vocês darem nome, galera. Então vamos deixando nome nos comentários. Dei alguns dinos aleatórios já aí. Beleza? Que eu tenha, né? Que eu tenha já na base. Argentavis. Eu não pensei em nome dela ainda. Então já vão deixando nos comentários aí, cara. É que com certeza eu vou escolher o nome dos comentários. Beleza? Como eu... Eu vou tentar fazer de tudo para dar nome para todas as nossas criaturas. Eu curto muito fazer isso. Às vezes não faço por falta de vontade mesmo. Mas eu gosto. Olha os denotérios. Esses bichos são zoados, cara. Esses bichos são zoados, cara. A chance de matar a gente é enorme. Enorme, 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 enorme. Tem muito medo de se meter com eles. Olha, estamos chegando aqui. Aqui, pela lógica, é para ter teresino também, cara. Vamos ver se a gente encontra. Não. Não tem. Normalmente no lago, no centro do mapa, assim, sempre tem, sabe? No rio, normalmente tem. Eu estou olhando no horizonte, assim. Vai que eu acho, né, cara? Eu só vou do outro lado aqui, porque aqui normalmente tem também. É, não tem mais nada, galera. Infelizmente. Hoje não é o dia do teresino, cara. Encontramos um somente em todo vídeo. E um ruim. Um lixo. Olha aquele espinho ali. Level 19, cara. Como que é possível? Também é ruimzão, cara. Tá, não tem o que fazer, né, cara? Não tem o que fazer. Ok. É, realmente não vai ter, cara. Olha isso, cara. Eu até cheguei já na base. Pô, ali é muito bonito aquela cachoeira, cara. A vontade de fazer uma base ali é enorme. Mas acho que no lugar que eu estou aqui é o melhor local que tem, cara. Aqui na região. É perto desse local também. Nossa, isso ali deve ser muito bonito. Vocês viram? Cara, eu vou ter que chegar ali. Eu vou ter que chegar ali pra ver. Cara, ali parece ser muito da hora. Ó, tem uma escadinha também. Uma escadinhona. Uma escada grande. Olha que bonito aqui, velho. Ó, escada desse lado também. Olha que da hora, cara. Ah, velho. Por que eu não encontrei isso aqui antes? Eu ia ficar muito na dúvida. Será que eu moro aqui ou lá? Lá é muito maior, né? Onde eu estou morando atualmente. É muito maior. Mas, velho, aqui é muito mais bonito, cara. Nossa Senhora! Velho. Virei Scooby, sim. Mas aqui é muito bonito. Sem brincadeira. Aqui é muito bom, velho. Nossa. Aqui é muito bonito. Caraca, eu não esperava. Não esperava. Não esperava isso. Vai ter muita série aqui no Arc of the Center, né? No Ascended, galera. Com certeza. Então, vamos tentar. Eu vou tentar fazer tudo para se lembrar desse local, velho. Para eu fazer uma base, beleza? Mas, galera, então, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha o comentário do vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Cara, finalmente, né? Domamos uma Argentavis. Hoje só foi uma Argentavis. Nada demais, né? Não passamos tanto perigo assim, pelo menos. Foi mais uma caçada insana a Argentavis, cara. Olha. Carbone me sentindo. E é isso. Sem muito segredo, né? Eu vou tentar... Como eu falei, eu não vou correr perigo. Nossa, o bicho está me jogando para baixo. Eu vou tentar sempre ir no mais seguro possível, né? Eu vou fazer tudo para essa série não acabar tão cedo. Eu quero fazer que ela dure o máximo possível, né? Assim, mesmo que só for uma semana a mais, mas eu quero que dure. Porque eu posso morrer em qualquer momento, né? Lembrando. E se eu morrer, acabou. Olha mais um Spinner. Ah, nem vai dar para ver o level. Mas tá, cara. Não encontramos o level. Eu tentei. Ok? Então, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Deixa o meu inscreve-se. Tchau, falou aí. Até mais.